É o fim da renda fixa? Vamos lá, o que é renda fixa e o que é renda variável? Basicamente uma categorização, uma divisão dos investimentos. Investimentos de renda fixa são empréstimos. Investimentos de renda variável são propriedades. Como assim? Quando eu invisto em renda fixa, eu estou investindo em poupança, CDB, LCI, LCA, título público, debênture, CRI, CRA. Eu estou emprestando dinheiro para alguém e esse alguém vai me pagar uma certa taxa de rentabilidade. Investimento de renda variável, ações, por exemplo, eu tenho a propriedade de uma parte de uma empresa. Então essa categorização, só para deixar claro a gente alinhar conhecimento. É o fim da renda fixa se eu comparo laranja com maçã, maçã com banana, ou seja, coisas subjetivas, incomparáveis. Se eu conheço a função de cada investimento, eu uso o melhor dos dois mundos, eu combino esses investimentos e eu tenho um potencial de rentabilidade maior com um nível de segurança maior. Então é o fim da renda fixa? Não. Por exemplo, reserva de liquidez, vou investir onde? Em ações? Fundos imobiliários? Eu sei que tem muita gente falando loucura por aí, mas obviamente não. É renda fixa. Se eu quero me garantir contra a inflação, não vamos esquecer que a gente teve um surto de inflação algumas poucas décadas atrás. Então se eu quero me proteger da inflação, é renda fixa. Não tem outra saída. Então cada investimento tem uma função. Quando eu não tenho conhecimento para usar o melhor dos dois mundos, eu posso interpretar que é o fim. E tem muita gente que fala, infelizmente, que é o fim. Mas não é o fim. Cada investimento tem a sua função. E eu sabendo a função de cada um, eu consigo unir isso, combinar isso, unir de forma que eu consiga extrair o melhor resultado de tudo isso. E aí